O vento sopra e me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não e nem saio do lugar O vento sopra e me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não e nem saio do lugar Jesus está no meu barco pra me socorrer A luta é grande mas bem maior é o seu poder As ondas se levantam mas não conseguem me derrubar Porque Jesus meu rei ao meu lado sempre está O vento sopra e me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não e nem saio do lugar O vento sopra e me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não e nem saio do lugar O caminho é espinhoso e longo Mas eu não vou parar Eu sei que em breve a minha vitória virá Deus me prometeu eu sei se só ele pode me dar E é por isso que em Jesus o que vou confiar Então cantamos assim O vento sopra e me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não e nem saio do lugar Aleluia! O vento sopra e me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não e nem saio do lugar E nem saio do lugar O vento sopra e me balança pra lá e pra cá O vento sopra e me balança pra lá e pra cá E nem saio do lugar E nem saio do lugar Aleluia!